Oi meus amores, aqui é a Fab Fashion Mix pelo Mundo, sou brasileira, moro aqui na Áustria No vlog de hoje eu vou contar pra vocês a situação atual no nosso estado de Vorarlberg, aqui na Áustria Então bora lá pro vídeo Hoje eu vou responder pra vocês, hoje eu vou trazer aqui conteúdo Vocês me perguntaram muito na plataforma do Instagram, tá, como está sendo a situação por aqui É uma situação chata que todo mundo já tá cansado de saber, mas as leis aqui na Áustria, as normas, as coisas sempre estão mudando E vocês que estão aí no Brasil me perguntaram muito pra mim trazer um vídeo contando pra vocês a situação atual Se estão vacinando muitas pessoas, se as crianças são obrigadas a usar máscara, se os restaurantes estão abertos e assim por diante Os restaurantes estão abertos, sim, tá tudo aberto aqui na Áustria, tá funcionando tudo Mas pra você entrar em qualquer restaurante você precisa levar um teste que você tá negativo Os testes são de graça, o governo disponibilizou muitos pontos aqui na Áustria Praticamente assim, em cada dedezinha tem um lugar que você vai lá, você faz o teste pelo nariz E esse teste é válido dois dias e com esse teste você pode entrar num restaurante, você pode entrar numa pizzaria Você pode ir num salão de beleza cortar cabelo, você pode fazer uma massagem Todos esses lugares precisa levar teste, tá? Então se você quer fazer a unha hoje, se você quer ir lá fazer o cabelo, se você quer ir tomar uma cervejinha Você precisa fazer o teste antes O governo deu o teste pra toda a população Eu acho isso algo muito fantástico Porque assim, é uma forma muito inteligente deles Eles conseguem controlar as pessoas Eles conseguem saber quantos infectados tem Quantas pessoas se testaram Então milhares de pessoas são testadas todos os dias aqui na Áustria Todas as horas tem muitas pessoas sendo testadas Porque todo mundo quer sair um pouco Todo mundo quer ir num restaurante, quer ir cortar o cabelo, quer ir numa academia Então com isso você vai lá, você faz o teste Se você apresenta que está positivo, você já vai entrar em quarentena E se você está negativo, você já ganha o teste pelo seu celular rapidinho E você já pode ir nos lugares Todos os lugares estão funcionando, os restaurantes estão funcionando até as 20 horas A gastronomia está aberta, os bares, todos abertos até 20 horas 20 horas fecha Que a gente hoje já está podendo ir num restaurante, né? Porque antes nem isso a gente não podia fazer Nem podia ir, tinha uma época nem no salão Estava tudo fechado, você não conseguia fazer nada Arthur, por exemplo, na escola, ele faz teste 3 vezes por semana Ele mesmo já faz o teste Professora, no início eram as professoras que faziam Mas agora as criancinhas medias são instruídas 3 vezes por semana ele faz o teste na escola Segunda, quarta e sexta ele é testado Ele é obrigatório usar máscara, tá? Pra entrar na sala Quando ele está sentado ele pode tirar Mas quando ele levanta ele tem que usar Quando ele vai no banheiro ele tem que usar Pra caminhar dentro da escola ele tem que usar Pra gente caminhar nas ruas aqui Não precisa usar, tá? Não é necessário Mas tem centrinhos que estão mais movimentados Ali as pessoas já colocam as plaquinhas Aqui você é pra entrar com máscara Que é mais pequenininha Que tem mais gente caminhando Graças a Deus estão vacinando bastante as pessoas Então tem pessoas aí com 40 anos que já tomaram vacinas Tem jovens com 20 anos que já se registraram E já receberam aí a primeira dose, tá? Então recebe a primeira dose Em três semanas vai lá e faz a segunda dose Aí você recebe o cartão Onde está dentro você tomou a vacina E com esse cartão Daí você não precisa mais fazer os testes, tá? Você tendo o cartão de vacina Você pode entrar em qualquer estabelecimento Sem o teste Isso é algo também muito bom Porque eu detesto fazer esse teste no nariz Mas se hoje eu quiser ir em um restaurante e jantar Eu preciso levar Crianças a partir de 10 anos Que são obrigatórios levar o teste Menores de 10 não precisam os testes Pra entrar em restaurante Mas as criancinhas são testadas na escola A Annabelle não A Annabelle vai no jardim E as crianças não são obrigadas a usar máscara Porque também ela não deixa Imagina a Annabelle com 3 aninhos Ela arranca a máscara, não tem jeito Então criancinhas não são obrigadas a carregar a máscara Também não estão sendo vacinadas As fronteiras também estão agora abrindo Pra gente poder entrar pra Alemanha, pra Suíça Mas se você ainda não está vacinado Você precisa levar o teste Comprovar que você está negativo Se alguém te controlar Um policial te controlar Você, por exemplo, foi pra Alemanha Se você tentava entrar na Áustria Sem o teste E eles te controlaram Tiver um policial aí Fazendo os controles Você não tem o teste Você é multado E se não me falha a memória Você tem que ir de quarentena também Então é uma forma assim que eles conseguiram colocar Todo mundo vai se testar Porque todo mundo quer sair Todo mundo quer fazer alguma coisa E com isso também Eles conseguem diminuir muito os infectados Porque as pessoas estão se testando muito mais frequentemente Praticamente cada dois dias As pessoas estão aí fazendo testes Pra poder entrar em restaurantes Pra poder cortar cabelo Pra poder ir pra outro país vizinho E as criancinhas na escola As professoras também Estão sendo vacinadas Então está indo Eu acho que estamos em reta final Dessa situação difícil Eu creio Porque ninguém aguenta mais, né? Se sentindo preso Se sentindo ameaçado todo momento Ah, é muito triste tudo isso Essa é a situação atual, tá? Gente, aqui Eu já me registrei também Pra tomar minha vacina Estou aguardando Nos próximos dias Eu acho que vou já Tomar minha primeira dose de vacina E aí depois Em três semanas Eu ganho a segunda dose E daí eu estou liberada Pra poder entrar nos restaurantes Sem precisar o teste Estou liberada Pra viajar através Pra um outro país Que já aceita turistas Com a vacina Cremos que logo mais Toda a população Esteja vacinada E que o mundo Venha fluir novamente Né, meu povo lindo? E é isso, meus amores Eu quis compartilhar Um pouco da situação atual Aqui Como tudo está funcionando Oito horas da noite Tá ainda todo mundo por casa Não tá ainda assim Liberado Mas já dá pra sentir Que as coisas Estão melhorando Que a gente está indo Caminhando Para uma direção de luz E espero que com isso Eu tenha motivado vocês também Que estão aí do outro lado No Brasil No Paraguai Esperando por uma vacina Esperando por dias melhores Nós estamos todos No mesmo barco Claro A Alça É um país pequeno Eles conseguem disponibilizar Os testes Para as pessoas de graça Isso é algo fantástico Que todo mundo Pode ir fazer o teste Não precisa marcar horário Pode ir lá Faz o teste E você pode Frequentar os lugares Por aí Isso é muito bom Porque antes Nem isso A gente podia Estava tudo fechado Era assim Não tinha onde ir A não ser caminhar Um pouco aí Ao redor de casa E vir pra casa de novo E agora ao menos Os restaurantes Estão funcionando Gastronomia Daqui a pouquinho Vai abrir todos os hotéis Pra gente poder Ir de um estado pro outro E passear E viver de novo Uma vida normal E digna Que é tudo isso Que é tudo isso que a gente Tanto quer Se alguém me perguntar Hoje Fábio O que você mais deseja No momento É a liberdade Todo mundo Feliz da vida Está vacinado E não corre risco De pegar essa droga Desse vírus Tá meus amores Deixa o seu like Nesse vídeo Compartilha ele Com seus amigos Seus familiares Com isso Vocês vão estar Me ajudando Porque o YouTube Não monetiza Vídeos Sobre situação De pandemia Então eu preciso Que vocês Compartilhem E comentam Aqui embaixo Eu também convido Vocês a seguirem A Five Fashion Mix Na plataforma Do Instagram Lá eu compartilho Muitos looks do dia Muitas pesadas Incríveis com vocês E espero que vocês Tenham gostado Do meu vídeo Um beijo bem grande Do coração De cada um de vocês E até o próximo vlog Tchuss